A etapa do mês de setembro da Alienware Liga Pro acabou e agora é hora de rever as 5 melhores jogadas do mês. Com direito a espetinho no round, o Rafa levou o 4 e fechou o Bombe B. O Guto sobrou sozinho contra 4 jogadores e mostrou muita habilidade e experiência para vencer o Clutch. Vamos ver, recarregando aqui a sua K, o Landin fez o disparo, o Guto pega essa informação, vai ter uma ótima molotov aqui do Guto, o que já está vindo ali pelo outro lado, o PKL Guto, que bala do Guto, sensacional e agora ele vai para o X1 com o Landin, C4 plantada, olha o Guto, olha o Guto, é Clutch do Guto 4, o X1 manda, mas que tá pouco o champ! O jogo nem tinha começado direito e o 1962 mostrou o porquê, é um dos pistols mais temidos do cenário. Bora lá champ, tá valendo o mapa da inferno, mais uma linha da inferno, olha o numeritos, que que é isso? Que que é isso numeritos? O Cagatec simplesmente acabou com o round sozinho e garantiu o Ace Clutch na final. E olha só a Iberi, o primeiro leva o segundo spray, bom e o transfer melhor ainda, o Nox também aparece, o Nox mais uma vez, só o Caguinho aqui da Levo 2, é para o terceiro, será que dá para ele? Tá miado, mas é um X2, é muito habilidoso, eu vou disparar o Nox e o Cagatec vai ganhando, a Levo passou para o round, leva o quarto, olha só o Cagatec, é esse, é esse clutch do Cagatec! O senhor gostaria de outra? O PKL no round forçado distribuiu pedradas e garantiu o primeiro lugar do top 5 do mês de setembro da Liga Pro. O PKL não só venceu com o lance mais bonito, mas também levou o título e junto com a sua equipe, se tornaram o primeiro time a conquistar duas vezes a Alienware Liga Pro no novo formato de oito equipes. A gente fica por aqui e até a etapa de outubro, onde esperamos ver mais lances como esse.